Mixer Virtual para DJ Parte 1 Esse site é o You.DJ Para você que é DJ e quer tocar online, nada melhor do que o You.DJ Você pode usar ele online Você escolhe aqui as músicas dos gêneros que você quer tocar E também pode inserir suas músicas aqui Se você preferir baixar, ele também tem um link para download Que vai estar na descrição do vídeo do YouTube Você tem aqui dois players com alguns efeitos Tipo, você tem aqui equalizador, agudo, médio e grave Volume, crossfader e dois players para você inserir aí duas músicas Para você conseguir mixar elas em tempo real Isso você pode fazer no celular, no seu computador, no seu laptop, no seu tablet E se você quiser baixar a versão para usar no seu computador Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo lá no YouTube Deixe seu like, se inscreva no canal, ative sininhos para novas notificações Comente, compartilhe e me siga nas outras redes sociais E lá no Instagram, você clica no link que está na bio Para você conhecer melhor meu trabalho e adquirir meus cursos Até a próxima!